Vamos gravar o vídeo aqui manobrando lá na doquinha pra vocês verem lá Beleza? 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 Tudo certinho, hein? Legal, vamos pegar as coisas ali e vamos pra casa Vamos descansar, sair só depois do almoço mesmo Será que até terça eu tô em Brasília? Saindo da manhã? Acho que tô, né? Vai ser meio puxadinho Tranquilo galera, um abraço, bom final de semana Tamo junto Tchau